Opa, acho que estamos ao vivo, pessoal. Beleza, Bluel Games, que é uma livezinha pra vocês. Coloca um code, vamos pra o passe, e já fazer uma cara aqui que eu esqueci de abrir uma palha, que eu não quero ouvir o som do jogo, que eu não quero ouvir o som dos caras, apesar que eu tirei só se eu tiver esquadrão, apesar que eu não sei se o match vai jogar, o pessoal não vai, né, o match não sei se vai jogar, mas já sabe, a gente vai cuidar mesmo, assim. Tomara que não venha ninguém comer, nem a gente encher o saco, chama pra jogar outro jogo, velho. Hoje eu não tô com o saco, agora eu não tô com o saco, ainda mais no final da live do Tony Hawk, não é nem por causa do jogo, tá bom? Ah, tô com o saco, se eu quiser vai jogar, vai jogar o que eu quiser, se não quiser pode vazar, assim que é hoje vai ser assim. Eu gosto que eu tava jogando o que eu saque só, mas nada, né, não tem outro modo que presta pra mim, o normal é só jogar um chip, um chip extremo pra pegar camuflagem, um próprio ex-presta mesmo, também. E é isso, o jogo que dá a graça de jogar no code. Eu crio a palha. Eu crio a palha. Vamos pro jogo lá. Você vai ter provavelmente uma atualização que teve um problema, né, com o bug dos veículos, e estirou todos os veículos. O happy roll começou, hein. Ai, que beleza, ainda começou o happy roll, deve ter tentado mais cedo já. Vai ser bom que a gente vai ganhar o WXP. Começou. Eu falei pro match colocar mais ou menos umas oito e pouco, é o horário que eu mando menos dentro. É, que é isso. Pô, gente, eu acho incrível. Não teve hot fix não. Será que eles arrumou o bagulho do caminhão? Ah, quem tem um caminhão, vai ter carro, vai ter nada, a gente vai ter só a pé mesmo. Ok. Tem uma, mais ou menos uma. Ah, WXP. Ah, eles colocou WXP. Ainda tá. Até imagino que eles colocou, né. O que tem que jogar, né. O que tem que jogar, né. O que aqui é pra eu matar. Também tem que ver primeiro o que tem de desafio, né. Sempre esqueço. Primeira coisa. É, execute. Ai, mano. Ah, não. Ah, esse aqui eu não tô a fim de fazer, não. Execute um golpe finalizador no mata-mata em equipe. Ah, não. Ah, mano. Executar. Ah, esse eu não vou fazer, não. Eu sei que ia upar um passo, mas esse eu não vou fazer, não. Ah, não vou ter passeio pra fazer isso, não. Ah, é muito ruim fazer isso aqui. Ainda mais no mata-mata, velho. Não sei se eu vou ter passeio pra fazer isso aqui, não. É, tá upando 55. Vou tentar chegar aqui. Ou até aqui. Até aqui tá bom. A gente pega a Rose. Ah, tem a Rose também. Aí a gente coloca ela. Aqui e depois aí amanhã a gente já upa o passe final, velho. Pronto aí já upa. O cara eu pensando que talvez eu vou levar o level pro meu que eu passe. Toda vez eu penso. Ah, eu vou levar o level pro meu que eu passe. É, 46. É, 46. A última corona. Deixa eu ver se o médio tá online, velho. Aventa aí ele tá aqui. Ele não tá online. O problema foi que ele mudou o bagulho do tour lá. Vamos ficar com a nossa isca colorida. Alvo, alvo, alvo. Difícil a cena de ver, né? Acho que só o Milton não enxerga. Vamos aproveitar o dobro, né? Ah, pior que a gente tá mais tentando entrar no mais tempo. Não é esse modo mesmo, né? Calma, olha essa porra. Depois a gente vai por coisa. Vamos pra esse aqui, depois chegar nesse aqui e esse aqui. Aí a gente pôr esse aqui e a gente pode ficar no saco. Vou piar... Não, não dá. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, a passe a gente pega. Isso aí é sossegar. Isso aí já tá praticamente certo. Ah, botei. Ah, tá. Ah, é esse modo... Coisa não... Ah, eu não sei, velho. Se eu vou fazer o malteseiro. Vou pensar se eu for fazer. Tem que ser no modo normal. Tem que ser um mapa mais ou menos. Tem que dar a volta. Pegar o cara e coisa mais. Aí se você pegar... Pegar o cara de escudo, né? Pra proteger as costas, né? Pistola e escudo. Eu ia lá. Pegava o... 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 Eu mudei o controle? Eu acho que eu mudei. É, mudei. É, eu não consigo jogar... Jocar com... Com... O... 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 Eu tentei. ... O... 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 Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Chupou uma balinha do Bruninho Melhor agora Quero até a água Hostil chegando na área Olho no céu Toma Ah Essa é uma merda Uma delicia Pode vir Soldado inimigo ao caminho Vai pra mim Ah O carro Tá bom Não vai matar Alguém corre Preparação terminada Agora você mobiliza pro Warzone Inimigo chegando na área Deu umas balinhas Mas cheiro no jogo não consigo dar essas balinhas É triste Não A carro é uma boa arma Pra mim Média distância Tipo se mede a Curta distância não é a melhor dos rifles Tipo assim Entre aspas Tinha na cabina Não Nossa senhora Eu não vou chamar nada a atenção Vai pro ponto com a sua equipe Você vai liderar eles Deixa puxar uma coisa Vai cá É um prédio É um prédio ali É um prédio ali Ah que beleza Ah foi o cara que já tava embaixo Não Por que? O cara já matou 5 velho E o time nada Tem também Os cara quer caem Nos lugar É um lugar Que vai saber porquê Inimigo chegando na A.O. Agora agora Ah mas a classe por dentro Alto monte Agora Não do Rimcon Ataque aéreo Aqui é falcão 3.0 Altem Costil Chegando na área Olho no céu Ah tá, assim é fácil né seus pau no cu, de costa né? Mano, atirei no cara, não acertou velho Não, eu não vou falar nada, eu não falo nada Ah vai tomar no cu velho, que merda mano, ué, como assim a fila do hype room terminou? Ué, mas não é uma aula? Ah beleza, eu que to me lascando velho, depois eu só falei que eu não gosto de sniper, é o porquê? Eu não lacei, não lato em um velho, mas eu vou puxar depois Agora eu já puxar essa... Mostinho chegando na área, olho no céu Não dá velho, não dá, quer saber vai tomar no cu velho, cansei de ser bonzinho, agora vocês estão fodidos agora Infante aliado acima, começando uma redura Ah, eu falei de... Carco velho, porra mano Dá pra não tiver ninguém as costas me matando, que matar seus caras na cena é fácil Infante inimigo acima Ah, agora não tem ninguém perto Num sério, não tem ninguém Não cria uma arma Não tem ninguém a ferro de carro Não tem ninguém a ser Não tem ninguém a ser Mas é isso, velho. Ah, você tá de 12? Você gosta dessa 12, né? Tinha outra. Você gosta dessa 12, São Paulo? Não. Agora vem um de casa de 11. Aqui de novo. Aqui é negócio. Você bota uma arma de 11 e vem em casa de pé. Você bota uma arma de pé e vem em casa de 11. Sete inimigos acima. A gente joga na A.O. A gente joga na A.O. A gente joga na campanha de 10. Preparado pra não matar. A gente joga na campanha. A senha. A gente joga lá. Beleza. O cara lá da cunhada na puta que parei. O cara lá da cunhada lá na puta que parei. Não acerta. Olha isso, mano. Né tipo, tem que deixar essa cunhada. Não existe isso, dá duas corredas matar o cara, na moral Vou ter que falar nesse modo, no Airzone tem que ter isso não, na moral O bagulho mata mais com essa doida e horrorosa aqui Vai, vai, vai os cônios do caso, vai os cônios Está pior, vou tentar, vai, 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 vai Vamos, 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 vamos Vamos, vamos O que está dando uma barra para cá,coleiro Soldado inimigo ao caminho Ponte avançado inimigo acima, preparar para atacar Eu vou ficar no lugar que os caras acham que... Assexual Inimigo chegando na AO Ah, que beleza, jogando um pouquinho pra frente Nossa, eu já empatei com o Caio, isso que eu estou jogando mal pra caralho Onde eu falo? Onde eu falo? Ah, olha aí, vai, M4 roubada do caramba, mano Puta, você tem mais time nele Ah, tem arma aqui nesse jogo que é muito, muito bicho Pena moral O kit que eu vou tomar nos olhos Fante inimigo acima O kit que eu vou tomar muito nos olhos Já chegando Inimigo chegando na AO Ah, não dá pra usar, boa Alvo marcado Pode acertar Aqui é consultor 2-0, alto e claro Ataque de dispersão lançado Inimigo chegando na AO Bante inimigo acima Fante inimigo Pena moral O que é o que é que é que é que é que é? É que é reflete de rota Fante inimigo N1 FANTE FANTE AQUI AQUI FANTE 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 Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom que essa arma ganha do meu fuzil, velho, do meu fuzil vai ser chegado. Mano, os caras não erram ativos, os caras são muito cheatados, na moral, vai tomar no cu. Agora eu vou pra essa porta. Não, o gás entrando vai... Fonte avançado, inimigo acima, preparar para atacar. E aí, é isso, velho, da onde que, não, como, mano, caramba, mandando safe, cara, velho, como que os caras estão bengando safe, velho, quero entender isso, velho. Valeu, vocês querem que é um do carro também, velho. Obrigado, hein? Obrigado, meu papo mesmo, seu filho da puta Lixo Agora não papo, né, filho da puta Agora não papo, né, quando tem que papar, né Pau no cu do caralho A tomar no cu, filho da puta A se fuder Então perde mesmo, pra vocês percam mesmo Pra ser trouxa, velho Tá me matando e entregando Deixando os caras ganhar também Pra ser trouxa É fácil, né Os mangó Babaca do time Que não apoia, não ajuda Ah, mano, não é semi-4 Vai tomar no cu essa arma de cotoco do caralho No cu, velho Como uma arma que deu essa grande agraal, velho Dá licença, mano Mata a marca mesmo Obrigado por ter cair pra mim Também pra isso que serve O tempo tá acabando Termina a missão Ataque aéreo de precisão aliado chegando Estejam avisados Ferrat, time de merda Do caramba Fante inimigo acima Que negócio, velho Morreu pro gai Morreu pro gai Mas ele também matou no gai E a de AM4 ele não consegue ganhar da galho Como? Mano, não quero entender como Fante aliado acima Começando barretura Fante avançado inimigo acima Preparar para atacar Aqui, ovo Fogo Acho que eu vou me foder Ataque de dispersão aliado iminente Ah, o cara deu a volta já Ô, Vant, filho da puta Que me fodeu mesmo, hein Olha os papakil do caralho O cara vai jogar a mesma coisa Papando aqui dos outros Ainda vai me papando Meu líder aí, né Fante inimigo ao caminho Fante avançado inimigo acima Ataque de dispersão aliado iminente Ai, esse covarde fica correndo ainda, velho Essa arma funcionou no modo pré-jogo Mas no modo normal não deu muito certo, velho Ah, é M4, né Os banana de M4 Eu não sei pros cargostos nem dessa arma, merda Nossa, eu joguei mal pra caralho, velho Ganhei ponto pra cacete, hein Vou jogar tudo mal todas as partidas Pra ganhar mais pontos Parece que quem joga mais mal Ganha mais pontos, velho Cabe isso Pesar que tá dando o dobro, né Eu queria pegar o tiro, ah, mas Ah, não dá Modo mata-mata Se fosse um domineiro Alguma coisa, não sei o que é Não, a coisa mais engraçada Ele tá só um pouquinho Ele enche e não enche o restante Ele não enche, tipo, um tantão Mano, isso que eu não entendo, velho Nesse passo, velho Ele parece que quando tem... Ele tá faltando um pouquinho pra encher Ele enche um tanto Ele não enche o restante, velho É bizarro isso, velho Eu não entendo isso As vezes é melhor usar essa porra aqui, velho Retícola que eu tô pensando em trocar de retícola Vamos ver com essa aqui Se eu conseguir acertar mais os tiros, velho Vamos ver, né Ah, que beleza Tô coloquei na arma errada Amuflagem, provavelmente Estante Se a doze rola, os caras vão jogar Eu também vou jogar Que negócio Tu vai jogar Também vai ter que aguentar Também Vai ter que me engolir Também Tô pegando Distância Vou tomar um pouquinho Distância Tiro livre, tiro livre vai sair só no... Eu não tô, tipo, de fuzil Fuzil é meio embaçado Eu vou pegar da pistola Ai, mas não me deu medo Nenhum match entrou Que hora que ele colocou o tour, eu esqueci, velho Já foi e peguei com umas 8, 8, 50, 8 e pouco Isso que eu tô cheio estranho Não é uma hora Não entendi porra nenhuma desse jogo Também com essa roupa também não quero chamar nada a atenção, né Vamos de novo É, pra mim não pôr nada Pôr um pouquinho Peguei outra Uma coisa Vou ter que fazer, hein A versão da... Da... Coisa nisso aqui, né Posso até jogar também com ela Um pouquinho Com ela Apesar que essa arma é de médio É médio É curto, médio É até... Até um alcance Não, de... Não, de... Mais... Mais... Mais de médio alcance, mano Como é lenta, velho De perto Malco vai rasgar você com ela A Dragon 9 eu não testei essa Dragon 9 ainda É, a Dragon 9 também Nossa Olha os snipes que sobrou As duas boas já coisei A outra Acho que vou ver A Kar é melhor, mano A Kar Só que a Kar é que é negócio A Kar é 380 Ou você vai jogar bem com ela Ou você vai jogar mal Tipo, no pré-jogo foi bem Mas no jogo, velho Pior que esse modo Não dá pra você Não tem chance O modo é muito ruim Você não tem chance De fazer O que é que eu posso fazer Eu não gosto de cair na torre Vamos cair na torre também Pare, pare Estilo chegando na área Olho no céu Aê, mano Voltando inimigo ao caminho Ah, eu vou... Mas tem uns caras jogando com umas armas Eles tão jogando tipo De uma forma meio estranha com as armas Acho que ela tá bizarra As corinhadas não tomam também Vocês gostam, né? Toma soco também Olha isso Dois Duas corinhadas Toma também Olha isso Esse maluco é muito cagado Quando o cara desliza Numa distância perto E ainda consegue acertar o tiro Só esse jogo Vai funcionar Esse tipo de roubadeira Do cacete Ah, assim de costas Não é seu ruim Nossa, só te não vai dar tempo Vamos ver se ele é bom Ah, não vai acabar O treinamento acabou A luta de verdade começa agora Argonta explosivos Ia morrer já Agora essa é uma zona do cacete Falando dele uma tia de snipe Só deu uma barinha só Acho que essa gente chama muita atenção Outra... Outra... A primeira dela é mais de voz Será que essa que é da hora Que legal aí, mano Vou jogar mal Vou jogar bem Vou ganhar menos XP Vai, velho Acho que é a posição, né Ah, beleza Três caras como Cadê o time, cadê? Não, cadê, cadê? Cadê o longe, velho? Tá se aproximando Bante avançado Inimigo acima Bante avançado Nossa, meu Deus Caralho, mano, o cara tá pegando fogo Dois só Os caras não tinham feito nada Ah, meu Deus Já vi que se eu jogar mal A gente tá fudido É derrota, velho Fante inimigo acima Caralho, onde o cara tá, velho No canto, né Ai, mano Esses malucos ruim, velho É foda, velho Vai, time Mata alguém, caralho Que pariu, mano Vocês vão fazer nada, não Vai só morrer também Fante avançado Aliado acima Fante avançado Inimigo acima Preparar para atacar Meu Deus O cara do time é muito burro, velho Muito burro, mano Só que a gente burra, velho Gente ruim Acabou que quita esses inimigos Do cara aí Eu fico sozinho Me foda Vai daí Cadê os caras? Vamos pra mandar junto, velho Não dá junto Não dá, velho Tem que ficar mais uma vez Depois eu vou botar uma caixa Ah, porra, parabéns Ai, meu Deus do céu, mano Que droga, velho Que droga, mano Caralho, finalmente o cara matou uma Pior que eu vou ficar entre o set Ele não vai ganhar XP Tô vendo que esse cara de amarelo Fica só parado Ah, meu Deus do céu Cara, é sério Puta que pariu Cadê o time? O time tá em Narnia Nossa, onde é isso? Aqui é o negócio Aqui Eu acho que Aqui é construtor 2-0 Fante inimigo aqui Tá, se marcou, né Soltado inimigo ao caminho Fante inimigo acima Preparar para atacar Soltado inimigo ao caminho Fante inimigo acima Fante inimigo chegando na A.O. Fante avança Fante inimigo acima Meus competição Tão estim ficando na A.O. Coorda inimigo e aí eu deixei o ti me verá meu deus do céu aẫn a rio do cara mata essas mil aí de mire de doente ver aí fui a ver sabia que o que tá sobou um bote com que porra nenhuma e o outro O que é que está na partida? É ridículo! Fante avançado aliado acima. Mostil chegando na área. Ali! Abre fogo! Mostil chegando na área. Olhe no céu. Aqui é Falcão 3-0. Alto e claro. Fante inimigo acima. Abre fogo! Agora? Não dorme bom! Obrigado. Aqui é Falcão 3-0. Alto e claro. Vant iniciando o somente Vant quase sem combustível, retornando pra reabastecimento Acho que eu vou lá que foi ao cara Vant inimigo acima Vant quase sem combustível, retornando pra reabastecimento Soldado em cima do caminho Vant obviamente Vant nossos inimigos Vant inimigo acima Vant avançado inimigo acima Preparar para atacar tô sem barra tô sem barra caramba vamos carregar no time sozinho, o cara quer que eu matasse agora o quinto, sexto graças a mim né tô vendo essa bomba o quinto chegando na A.O. o quinto chegando o quinto avançado em um pouco assim o quinto chegando na A.O. o quinto avançado em um pouco assim 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 tá bom tá bom tá bom Fui atingido! Ah, mas eu e o caso do time também. Eu estou jogando sozinho, praticamente. Não dá! Dois contornos não dá, não dá! O caso do time não me ajuda. Não tem como, não tem como. Eu falei, não dá! Cadê o cara do time, velho? Tá em Nárnia, mano! Onde o cara tá, velho? Escondido, parado. Puta que cara maluco covarde do caramba, mano. É muito bote, velho. Maluco é ruim, ruim! Maluco é um maluco desse, velho. Vai pra frente. Vai pra frente. Ah, meu Deus! Não dá pra contar com o time. Não dá pra contar com o cara do time. Não dá, realmente não dá. Vai só contar com o bote. Vai pra frente, velho. Me joga, me joga, me dá um bote, velho. Me dá dois botes que eu acho que vai... Vai mais venta aqui do que uma merda dessa aí, velho. É isso que é o foda da cara. É isso que é o foda da cara. É isso que é o foda da cara. Ah, beleza! 20 anos depois... Ponte avançado inimigo acima. Preparado para matar. Soldado inimigo ao caminho. Não dá, mano. Ah, tá bom. O caca é do meu lado. É uma morada, velho. Ah, B10 agora. Não é eu matar? Se eu não mato, o cara não pode... Ah, mano. A cara não dá não. A cara é muito ruimzinha, velho. Também, puta que pariu. A cara não tem um... que pariu... Cai menos é daí nossa velho que o cara que igual a bosta nem para dupla munição velho eu sei que eu vou me lascar né que eu tô na ponta da safe você pega uns caras desprevenidos nossa girava que é um cara o steel chegando na área olho no céu vai morrer vai morrer vai morrer vai morrer caralho esse cara tá escondido escondido só eu que eles vão matando o cara do tipo o cara não mata mais ele matou 5 o 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 vai ser mais escondidinha dependendo do lugar né o 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 tá se fechando vante avançado inimigo acima preparar para atacar o 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 atirador o 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 inimigo perto do ferro velho o 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